Fala galera, eu vou do Fuzaro com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Também, né? Claro também, melhor dia da semana, melhor vídeo da sua vida, eu duvido você não sair daqui um pouco menos inteligente. Esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondida por eu que não tenho muito gabarito. Aliás, coisas enviadas por vocês tem que duvidar, né? Porque queria jogar Power, de novo joguinho aí de Pokémon, pedi uma indicação lá, a pessoa falou, vou mandar de presente pra você, me mandaram esse aí, mas eu acho que esse Power Word aí tá meio diferente do que eu queria jogar. Então, não confio em vocês, então acho que eu vou nele é uma pergunta, vou pegar feito pelo chat GPT, porque não dá pra confiar em vocês não, quero jogar Power Word, os caras mandam... Então clica aqui no link, deixa a sua perguntinha e antes de eu falar, dá um confério no patrocinador aqui do vídeo. Hoje vivemos o advento das inteligências artificiais, dos carros elétricos, dos óculos de realidade aumentada. O futuro já existe e ele é agora, mas mais do que observar esse futuro, você pode fazer parte da sua criação. Tudo isso entrando de cabeça no futuro com a escola de tecnologia Alura. Pra você que quer subir o nível e melhorar as suas habilidades como um profissional de tecnologia, criar um networking ou então um portfólio que facilite a sua inserção no mercado de trabalho, você vai ter acesso a uma vasta gama de conhecimento e ainda por cima poder estudar de forma bem flexível e de acordo com os seus próprios horários. Então chegou a hora, conheça a Alura. Com uma matrícula você tem acesso a todos os cursos da escola e você pode começar muito bem com esse super descontão de 15% usando o link aqui na descrição. Agora Ziva, vamos tirar todas essas dúvidas. Duvidosas. Vamos lá, começar a pergunta aqui do Pedro Garcés. Será que a Yami é meu nome do Barba Negra, que é a fruta da escuridão, não pode ter um outro significado? Porque seus poderes funcionam mais especificamente como gravidade e até desligam outras Akumas no Mi. Será que ela não seria a escuridão da profundidade do oceano? Sendo assim, o efeito da gravidade é a pressão agindo e anulando as Akumas no Mi e o enfraquecimento dos usuários é por conta do contato com o mar. Interessante sua pergunta, né? Será que seria a escuridão do fundo do oceano? Por isso que a Yami é meu nome tem essa capacidade de anular os frutos? Eu creio que não. É porque a escuridão que o Oda trouxe aqui pro mundo de One Piece, inclusive é bem curiosa, né? Que o Barba Negra não consegue ter a sua intangibilidade. Existe uma teoria que eu acho até interessante, né? Que ele não consiga ter a intangibilidade, ele se dispersar na escuridão pra evitar tomar danos por conta de estar sempre presente na luz. Então essa luz enfraqueceria, em tese ele, ele não consiga. Ele não conseguiria modificar o seu corpo. Só que ao mesmo ponto, né? O Kizaru à noite talvez, em tese, também não deveria ser capaz de ter intangibilidade. Então tem essa coisa do Barba Negra que é reforçada um pouquinho pelo manto negro que ele coloca quando ele rouba a fruta. Eu não creio que tenha nada a ver com o fundo do mar, eu acho que é mais temático. Então tem o Black Hole, que funciona realmente como um buraco negro sugando, usando a gravidade pra uma espécie de dimensão paralela. Um fato até comprovado quando ele luta contra o Ace. E você vê que ele suga toda a cidade, ele suga em Ford e marinheiros também. E depois ele devolve eles. Então tá numa capacidade embutida aqui de ter um universo paralelo, uma dimensão paralela. Beleza? Não acho que tenha nada a ver em si com o poder do mar. Porque ficaria muito quebrado, né? Uma fruta da escuridão que já consegue absorver tudo, tem esse poder gravitacional. E ainda anula os outros porque consegue replicar o poder do mar. Ele tá mais ali realmente em sugar o que quer que seja, né? O poder da Akuma no Mi e anular ele. E lembrando, né? Que ele anula o ponto que ele toca. Então o Luffy ou o Ace, qualquer personagem vai deixar de usar mais os poderes. Mas o ponto que ele toca acaba sendo anulado. Se ele tocar o Brook, o Brook vai morrer? Não vai. Não vai morrer. Beleza? Você vê isso na luta contra o Luffy, contra o Ace. Então ele consegue dar um soco em tese num usuário de Akuma no Mi sem precisar de Haki. Simplesmente porque ele consegue anular aquele ponto com o seu fruto. Que é bem legal, né? Rodinav. Ele tá valendo o volume 1 do One Piece. E tem uma página dedicada a falar sobre a bandeira pirata. E atribui o significado do nome Jolly Roger a três versões. Jolly Rouge, sangue em francês. Le Jerry Rouge, significa sujeito alegre e vermelho. E a última versão que é a derivante de Old Roger. Que segundo o mangá, é um sinônimo de diabo. As três versões são interessantes. Sujeito alegre e vermelho, por ser uma face da Nika. Mas o que me intrigou foi o Old Roger. Ser significado de diabo, demônio. Essa página está no capítulo 2 e capítulo 3 do volume 1. Muito legal isso daqui. O Roger, ele era conhecido como um demônio. Lembra da fala do Garp? Quando ele tá falando um pouquinho sobre o Roger. Que o Roger deixou o Ace com ele. E ele cita que o Roger virava um verdadeiro demônio quando mexiam com os seus tripulantes. Depois o Changs acabou abordando um pouquinho disso. Você tem o Douglas Bullitt. Que apesar de não ser canônico, ele surgiu como o filho do demônio. Por quê? Porque ele era um tripulante do Roger. E olha que coisa legal aqui. Old Roger, né? Se você colocar o G vira Gold Roger. Mas o nome do Roger... O cara, o Ode, ele é simplesmente de A nessas coisas. Você pega aqui, ó. Gold, ouro. Se você colocar o Droom da ilha aqui, vira Rune. Então, Gold, Rune, Roger. Ouro, Rune, que é a bebida pirata. E o Roger, que é o demônio aí. É a inversão de papel, né? Eu puxei o Droom aqui muito por causa do Dom. Porque qual o significado da ilha Droom? Por que tem tambores lá? Por que tinha uma fruta do humano? Por que o Barba Negra foi atrás de alguma coisa naquela ilha que era uma ilha cheia de médicos? Então, você vê que o Ode, ele tem uns significados bem interessantes aqui. Se você colocar no nome desses personagens. Mas o Old Roger acaba combinando perfeitamente. É por isso que o Roger, ele era chamado realmente de demônio, né? Já tem até uma menção sobre isso e casa perfeitamente com a escolha do nome dele. Eu, particularmente, gosto bastante de como ele pega esses conceitos, coloca. E você pode assistir a série ou ler ela por 30 anos e nem perceber que tem um algo a mais por trás da nomenclatura de todos esses personagens. O que é bem interessante, né? Marcinho Galdino. Qual o objetivo do Barba Negra para chegar na Ilha da Tecnologia? Curioso, né? Devon tocou o Saturno e disse missão completa. Foram ali apenas para fazer uma cópia, já que a fruta dela permite que elas transformem em qualquer pessoa. A fruta da Raposa de Nove Caldas. Mas como eles usariam a identidade de Saturno? Será que Saturno vai morrer aqui agora? Bom, eles são peritos em infiltração. Tem o Lafite que não apareceu ainda. Você tem o Valgor agora que é super problemático essa fruta. Você tem a própria Devon que pode se disfarçar em qualquer pessoa e parece que está ligado diretamente ao toque. Como a fruta do Boncley, mas a fruta dela é bem superior. Talvez eles queiram adentrar ali em Mary Joyce para roubar o tesouro sagrado. Possibilidade bem real, né? Mas eu não creio que a missão era somente isso. Porque York pode ser uma peça fundamental para o Barba Negra. Ele teria Pudding, poderia ler os Road Paneglifos, mas também teria um Vegapunk que tem o conhecimento sobre o mundo. Então a missão dele eu acho que vai um pouquinho além de somente tocar no Saturno. Leandro Oficial, você acha que estão nerfando os chapéus de palha após o ano? Eu acho que estão nerfando o Zoro especificamente. Essa luta do Zoro com o Lutty já é a maior luta de todo o One Piece, cara. É engraçado porque o Lutty ele fala lá para o Zoro. Ele fala, você está atrapalhando aqui, seus amigos não vão poder fugir enquanto você estiver aqui. A pergunta é, por que o Zoro está segurando? O cara estava com duas espadas. Pô, pega três espadas, mete a bandana, corta o braço do Lutty e vai embora. O Oda, sim, ele deu uma segurada aqui. Obviamente que o Zoro está a quilômetros de distância no quesito de poder contra a Hobby Lutty. Mas o Oda está segurando aqui lentamente, deixando essa luta de segundo plano. Aquela luta que acontece simultaneamente com todos os outros eventos para dar tempo de construir, de fazer uma narrativa. Então eu não acho que eles foram nerfados em si. Inclusive o Luffy lutou contra o Almirante, foi super bem. Está indo super bem ali o Luffy contra o Kizari, entre outras lutas que ele teve. O Hobby Lutty ele superou facilmente. Agora no Zoro aqui especificamente, não é nem que ele foi nerfado na verdade. O Oda, ele colocou uma coleira ali para dar uma segurada no Zoro para ele não acabar com essa luta no estalar de dedos. E se Kaique, se a boa Hancock foi escrava dos nobres ainda na infância, fugiu e mais tarde se tornou Shichibukai, como nenhum nobre mundial reconheceu ela? Será que eles não sabiam o nome dela ou isso foi interferência dos cavaleiros sagrados? Essa pergunta ela pode se responder de diversas maneiras. Primeiro que eles estão um pouco se importando com escravos. Até de saber o nome deles não é uma informação importante ou relevante para eles. Então eles se divertiam, eles davam Akuma no Mi. Olha como é que é, eles davam Akuma no Mi para os escravos ali apenas por diversão. E talvez não soubesse nem o nome das Akuma no Mi que eles estavam dando. Por que que eles saberiam o nome dos escravos? Para eles são só isso, escravos. Então não tem por que eles, meu Deus, a boa Hancock que era minha escrava voltou depois de 35 anos aqui para se tornar um Shichibukai. Beleza? Vai muito nessa linha de eles realmente não se importarem com as pessoas que eles estão maltratando. Nomes que ficam mais marcados ali meio de hoje são geralmente quem faz alguma afronta. Como o Fischer Tiger que escalou lá e causou todo o caos. O próprio Kuma que já era reconhecidamente um Shichibukai poderoso e famoso pelo mundo quando foi transformado em escravo. Mas a boa Hancock nesse ponto era só mais uma entre tantas. Perfeito? Não tem qualquer intervenção, nada. Eles usavam inclusive a marca nas costas para saber que aquele era um escravo e não nomes. Gustavo Will Design. Esse último capítulo deixou algumas dúvidas sobre a Wapu Wapu no Mi do Van Ogur porque achávamos que tinha um limite. E era o seu campo visual. Mas a Devon questionou porque ele não teleportou para fora da ilha que dá a entender que ele era capaz de fazer isso. Então qual é o limite de fruto dessa fruta? Cara, essa fruta é um absurdo. Salvou o Barba Negra de cair no mago. O Laube ia ter ganhado ali, né? É uma fruta bem problemática para o Usopp lutar com. Obviamente vai colocar o Usopp com um rato de observação monstruoso. Talvez como o do seu pai, do Yasopp. Será que ele consegue olhar 10 segundos à frente no futuro? Sempre? Com isso sem antecipar os movimentos. Eu acho que o Usopp vai ter uma combinação de Haki do Rei e Haki de Visão Futura no final da série para conseguir lutar contra essa fruta. Respondendo a sua pergunta aqui do Valgur, eu gosto muito da introdução dele. A introdução do Valgur é uma das melhores de toda a série, na minha opinião. E é quando os chapéus de palha estão navegando em direção à jaia, se não me falha a memória. Mas, de repente, um pássaro cai morto no seu navio. E as pessoas falam, ah, alguém tirou no pássaro? E o Usopp fala, impossível. A ilha mais próxima está a 3 quilômetros de distância. E aí depois mostra que foi o Valgur que tinha atirado nesse pássaro. Então o campo de visão dele talvez seja monstruoso. E lembrando que com o Haki de observação, você consegue ver além de paredes. Lembra o Usopp quando despertou o Haki de observação que ele conseguia ver a aura das pessoas? O Fugitora consegue enxergar, mesmo sendo cego, não faz sentido, né? Mas o Fugitora que consegue andar tranquilamente utilizando o do Haki de observação. Então se o seu campo de visão normal é de uns 3km, imagine a expansão que ele tem para o seu Haki de observação que consegue ir para qualquer lugar. É uma fruta, cara, problemática. Simples, né? Bem simples. Mas que é o Minato. Minato era o personagem mais forte lá do Naruto. Aqui é só um terciário dos piratas do Barba Negra. Quero ver como é que o Usopp vai lutar contra o Minato agora. Emerson Alves. A pergunta dele, na verdade, é uma dúvida. A quem os gigantes são leais como um todo? Hairu-jin e sua tripulação são aliados do Luffy. Dory e Brog parecem ser independentes. E buscam o seu deus. Porém, eu bafo é território do Shanks. E é onde o Rei Loki e seu exército estão. E como eles se encaixam nisso? O Hairu-jin, ele faz parte de uma nova tripulação. Que são os novos gigantes guerreiros, né? Então é uma nova tripulação pirata independente da do Dory e Brog. Foi inspirada por eles, obviamente. Mas são tripulações separadas. Então ele pode estar aliado ao Luffy tranquilamente. Dory e Brog também são uma tripulação pirata. Eu bafo é território do Shanks. Não sabemos muito bem ainda como funciona essa parte dos territórios do Shanks. Você vê que ele não quis nem cobrar o tributo, né? Que as pessoas pagavam, quer dizer, pagavam pra maioria dos Yonkows pra ter essa proteção. Então eu acho que o Shanks, ele é mais como um amigo daquele lugar. Ele não tem aquilo como seu território. Obviamente, ele é um grande aliado. Mas os gigantes têm poder suficiente pra lutar contra qualquer um. Não atua, tínhamos a gigantificação. Que foi tentada ali pelo Vegapunk, pelo Scissor. E 100 anos antes, o governo já estava fazendo uns experimentos de gigantificação. A Big Mom também queria o Exército dos Gigantes pra derrotar o Barba Branca e o Shanks. Então eles são aliados, são amigos. Mas não necessariamente o Shanks tem aquele lugar que se atacar ele vai e voltar. Porque ele sabe que eles são capazes de se defender. E já o Haylock é um mistério total. Eu acho que ele vai estar ligado diretamente como sendo talvez um antagonista. Ou quem sabe? Olha que coisa legal. Lembra aquela capa do casamento do Shanks? Essa capa é bem legal. Lembra que tinha a teoria de ser o Lucky Who casando com a Lola? Eu adorava essa teoria. Tinha muito legal o Lucky Who tendo casado com a Lola. Mas não aconteceu isso. Depois foi mostrado onde a Lola estava. Então era o casamento de quem? Talvez seja o casamento do próprio Loki que casou com algum personagem. Alguma personagem emblemática da série. Então talvez o Loki seja um personagem legal, bonzinho. Aí teríamos antagonistas em Elba. Interessante, né? Eu acho que vai ser um lugar mais de revelação do que de lutas em si. Não vai ser tanto de antagonistas e sim mais revelador. Onde os chapéus de palha vão descobrir muito mais coisas. Mas cada um age de forma independente. Eles não necessariamente tem que seguir tudo o que está à risca dentro de Elba. Ronyartstatu. Só eu penso que a Nami é filha da Big Mom. Baseado no fato de não sabermos a sua origem. E o fato de Zeus ser uma parte da alma da Big Mom. E continuar com a Nami. Eu acho muito difícil, né? Visto que a Nami estava lá no East Blue. Bem distante. Como é que um bebê da Big Mom pararia naquele ponto? Um pouquinho difícil. Eu acho que a Nami tem outras ligações. Que podem estar relacionadas ao povo do céu. A Birka. A casa bem melhor. Agora, quantas Eus. Seu fragmento da alma da Big Mom estar com a Nami. Acabou sendo explicado ali, né? Ficou preso dentro do bastão dela. Agora só consegue ser assimilado quando a Nami usa o seu bastão para produzir nuvens. Então assim, fica um pequeno fragmento. O que isso comprova? Que talvez a Big Mom esteja viva. Se um fragmento da alma dela ainda continua por aqui. Talvez ela ainda esteja viva. E Pudim está errada quando diz que a Mama estava morta. O que faz bastante sentido. Porque não vimos Pandora da Madre Carmel. E a Madre Carmel supostamente morreu. Cara, é um... É uma bola de neve, né? A Madre Carmel supostamente morreu também devorada pela Big Mom. E Pandora desapareceu. O sol que ela fez lá em Elbaf. Eduardo 6k. Seria possível os usuários da Akuma e ficarem sempre doentes ao chegarem perto de Lovetail? A exemplo do Bruno... Acho que ele escreve bug aqui, né? A exemplo do Bruno e da Toki. Por isso a triboção do Shanks não pode ter nenhuma fruta. É o nomeial do bug. É Bruno, né? Então, olha só. Essa teoria, ela é muito divertida. A toa que ela ficou... Adoeceu quando eles estavam indo em direção ao Lovetail. Mas, convenhamos, é muito distante de Lovetail. Ela ficou doente antes do ano. Não à toa foi deixada lá. Parece que foi mera coincidência. Já a do bug, é a mesma coisa também. Eles estavam distantes de Lovetail. Então, como é que você fica doente somente de pensar na ideia de agora eu posso ir pra Lovetail? O Oda vai explicar isso daí como. O Luffy, ele ficaria doente também quando for pra última ilha? Eu acho que não casa muito bem a ideia, apesar de ser divertido e termos essa coincidência. Mas, pela distância que eles estão de Lovetail e somente ser um conceito do início da viagem pra lá... Se fosse chegando perto, vamos descer agora. Chegamos em Lovetail, vamos pra lá. Ah, adoeceu porque a ilha causa esse tipo. Tem uma barreira que não permite que os usuários de Akuma não me entrem. Ele tá no fundo do mar, faria mais sentido. Concordam comigo? Que pela distância ele tem essa pequena dificuldade. Mas não deixa de ser uma teoria pra lá de divertido. E guardem aí, guardem no coração. Porque não dá pra descartar nada no mundo de One Piece, né? Lucas de Andrade. A teoria dele é que o Roger viu o futuro na ilha final e não o passado. De modo que o Joy Boy que ele queria ter conhecido era o Luffy. Por isso ele riu dele. E por isso o Oden previu a chegada dos supernovatos no país de Wano. Sabemos que ver o futuro é bem possível. Não à toa temos a Madame Charlie, né? Que conseguiu prever em quantos anos Poseidon iria nascer. Temos toda essa coisa do Oden. É sempre bom lembrar isso daí. Porque o Oden fala especificamente de uma data de retorno desses novos piratas que mudaria o mundo. Que ele teria que abrir as fronteiras do ano. Especificamente pra data da chegada de Joy Boy. Lady Toki viajando pra um ponto específico. Então a previsão do futuro no mundo de One Piece está além do hack de observação. Faz muito sentido. E é legal essa coisa do Roger. Ele ter visto o futuro. Ter visto que Joy Boy voltaria e faria todas essas coisas. Ao mesmo ponto que ele fala também que tesouro maravilhoso você deixou, Joy Boy. Que foi a primeira revelação. A confirmação de que One Piece era o tesouro de Joy Boy. É sempre bom lembrar essas coisas, né galera? Porque hoje é tão comum falar o tesouro de Joy Boy, One Piece e tal. Mas até aquele ponto a gente não sabia nesse One Piece se ele era real, se existia. Pode estar falando do Luffy? Ele pode. Mas ao mesmo tempo essa coisa do tesouro já estar lá. É uma dica de que ele queria ter vivido na época de Joy Boy. Que pode ter sido uma época que o Luffy vai tentar trazer agora. A era do amanhecer que combina bastante com os sonhos deles. Então assim, previsão do futuro ela existe. Beleza? Não sabemos como o Reino Antigo previu essas coisas. Pra deixar escrito ali pro Oden saber da chegada de novos piratas. Talvez algum dispositivo. Coloca lá uma esfera igual da Charlie que você toca e você consegue ver no futuro a chegada desses piratas no tempo exato. Pode existir sim, por que não? Estamos falando de um Reino altamente tecnológico. E pode ter criado algum aparato, deixado algum legado ancestral ali que conseguiria ver isso. Temos também algumas figuras bem curiosas que podem ver no futuro com um arco de observação. Como o Shanks. Por que Dory e Broggy foram pra Elbuff? Será que foi por conta do jornal onde apareceu o Luffy e o Nica? Ou será que o Shanks viu no futuro muito a frente do tempo e falou, vão pra lá que o Luffy vai tocar o terror? O Shanks tem um hack de visão futura bem cabuloso. Inclusive é uma teoria muito antiga que ele conseguiria ver no futuro bem a frente do tempo. Bem mais do que segundos. E é por isso que ele está há tanto tempo antecipando movimentos. Como o do Barba Negra, que foi falar com o Barba Branca. Talvez com o Gorosei, que foi falar também do Titch. Ou de algum outro pirata que poderia causar o caos. O Shanks sempre sabe o que vai acontecer. Como é que ele parou o Kaido? Como é que ele encontrou o Kaido no meio do mar do Novo Mundo pra interromper a sua chegada? Shanks pode ter um poder pra lá de cabuloso de ver muito a frente do tempo. Legal pra caramba isso daí, né? Talvez o Roger também tenha. Ah, Vitiana é muita coisa. É melhor pensar que é algum aparato tecnológico mesmo. E é isso. Bastante pergunta respondida. Manda a sua pergunta que uma hora ela aparece aqui. Beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa o like pra eu saber. Até a próxima, meus amigos. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.